Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 16 de maio. A Petrobras anunciou que os preços do litro da gasolina e do diesel vão ser reduzidos em R$ 0,40 e R$ 0,44, respectivamente, a partir desta quarta-feira. O gás de cozinha terá redução de R$ 8,97 por botijão. A estatal informa que está tentando colocar o impacto possível na bomba para o consumidor. A expectativa é de que a gasolina tenha o preço médio de R$ 5,20 e o diesel S10 de R$ 5,18. A Justiça do Rio determinou que Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenar os próprios enteados, seja submetida a julgamento por júri popular. No julgamento realizado ontem, a juíza Tula Correia Mello também manteve a prisão preventiva de Cíntia devido ao modus operandi no envenenamento dos enteados. Cíntia é suspeita de colocar chumbinho na comida deles. Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu em março do ano passado, após comer um sanduíche na casa da madrasta. Já o irmão dela, Bruno Cabral, de 16 anos, passou mal depois de um almoço preparado por Cíntia, mas sobreviveu. O motivo do crime, segundo as investigações, foi ciúmes. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, presta depoimento nesta terça-feira na sede da Polícia Federal em Brasília sobre o inquérito que investiga o envolvimento dele em um suposto esquema de fraude no cartão de vacinação. A Polícia Federal levantou indícios de que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e outros assessores próximos teriam colaborado para emitir certificados falsos de imunização contra a Covid-19 para Bolsonaro e a filha Laura, de 12 anos, com o objetivo de garantir a entrada dos dois nos Estados Unidos. O ex-presidente chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão, mas negou que tivesse conhecimento sobre a fraude no cartão. E para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com e acompanhe de segunda a sexta-feira o nosso resumo do dia. Até a próxima edição!